A chegada dos novos soldados significa melhoria da segurança em poços e nas cidades da região. Ao todo chegaram 48 militares. A 18ª região da Polícia Militar abrange 55 municípios. Sempre é um reforço a mais que nós estamos recebendo. A maioria dos municípios aqui nossos vão ser contemplados e a gente acredita que nós teremos uma melhora na segurança pública. Todos os soldados passaram por curso específico e estão aptos para o trabalho diário na prevenção e combate à criminalidade. A expectativa é muito boa. A Polícia Militar desempenhou um ótimo trabalho no nosso ensino e treinamento na cidade de Belo Horizonte. Estamos chegando com bastante expectativa em toda a região e esperamos contribuir para toda a sociedade da 18ª região. Bom, a expectativa é bem grande, né? Nós tivemos um treinamento intenso em Belo Horizonte. Fizemos estágio, trabalhamos lá por um mês e meio, mais ou menos. E a expectativa é vir para cá e trabalhar onde for, desenvolver meu trabalho. Como a gente sabe, a Polícia Militar desenvolve um excelente trabalho aqui em Minas. E eu vim para somar, junto com os que já estão aqui, para desenvolver esse trabalho. E aí, está Zheng. Tchau, atenção. E aí, tá tendo a chance. Ó, é lindo. E aí, você vai se a chegando. É até realmente. O que é isso?